Fala galera aqui é o David com mais um vídeo pra vocês aí dicas sobre ronda o galera primeiramente quero pedir desculpa porque pelo áudio vai também ruim como vocês podem ver tá chovendo tô até preso aqui na garagem mas é o horário que eu arrumei pra poder tá fazendo esse vídeo pra vocês aí é o seguinte galera meu carro tá baixando muita água no reservatório aqui é muito é o modo de falar né muita pra mim eu rodo cerca de 400 quilômetros ele tava baixando dois dedos de água no reservatório é então eu resolvi fazer o seguinte teste é eu criei um dispositivo né pra dar pressão aqui no sistema para procurar vazamento a mas é mais fácil levar na oficina claro tudo bem mas se você quiser fazer em casa para você poder usar quando você quiser é ou às vezes seu mecânico aí não tem esse dispositivo você queira fazer você pode reparar que essa tampa normal do radiador né essa é uma tampa velha que eu fiz a substituição olha o que eu fiz galera eu botei uma válvula de pneu de bicicleta furei com a furadeira né ele solta esse conjunto tem esse anelzinho de metal ele fica aqui debaixo eu passei aqui pra cima cara tá e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto